A manhã do presidente eleito Jair Bolsonaro foi agitada. Logo cedo, ele foi ao comando da aeronáutica para um café da manhã. Além do tenente brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato e oficiais da aeronáutica, estavam com ele o vice-presidente, general Hamilton Mourão, e o general Augusto Heleno, que confirmou que vai assumir o gabinete de segurança institucional. É tão importante quanto o Ministério da Defesa e foi uma opção do presidente que é quem decide atualmente as nossas posições no governo. Depois do café, o presidente eleito conversou com jornalistas e disse que deve ficar em Brasília até amanhã para dar andamento às negociações da reforma da Previdência. Alguma coisa, acho que temos que avançar. Hoje para amanhã estarei com alguns parlamentares que estão participando efetivamente desse trabalho e alguns deles me disseram que tem propostas via lei ordinária, lei complementar, que dá para um avanço. O que nós queremos é votar alguma coisa no corrente ano. Bolsonaro seguiu para o Supremo Tribunal Federal, o STF, e foi recebido pelo presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli. O presidente do STF ressaltou durante o encontro que os três poderes têm que trabalhar juntos. Da parte do poder judiciário, como presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho dito também de maneira pública que o país tem três desafios imediatos a vencer, que é a questão previdenciária, a questão fiscal e a segurança pública. E da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis bem-fazejas. Somos sabedores da nossa responsabilidade, os poderes são armônicos e independentes, mas o momento que o Brasil atravessa, cada vez mais, nós devemos trabalhar em conjunto. Nenhuma pessoa sozinha vai salvar a nossa pátria, mas uma equipe, a união de autoridades, juntamente com o seu povo, tem como oferecer alternativas, de modo que o Brasil possa ocupar o lugar de destaque que merece no cenário mundial. Jair Bolsonaro foi ainda ao CCBB, onde vai funcionar o gabinete de transição. Lá, ele se encontrou com o novo ministro da Justiça, Sérgio Mouro. O juiz federal seguiu com ele para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para um almoço com o presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha. Lá, ele se encontrou com ele para o STJ.